Vamos fazer um delicioso crepe com creme de avelãs caseiro. Vamos lá? Adicione o leite, os ovos, o sal, a farinha e bata. Deixe essa massa descansar uns 20 minutinhos. Unte uma frigideira com manteiga e vá colocando uma concha de cada vez com o creme. Dessa forma os crepes estão prontos. Agora vamos para o creme de avelãs. Em um processador coloque uma xícara de avelãs, o açúcar refinado alto alegre, o leite ninho, o sal, o leite quente e o chocolate. Derretido, meio amargo e ao leite. Processe tudo até se transformar em um creme. Esse creme você pode guardar por até 7 dias na geladeira. Agora é só rechear os crepes. Dessa forma que eu mostro no vídeo. E está prontinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri